Aí sim, hein, Fabio Ramos, que entrevista incrível. E, galera, lembrando para vocês aí que na semana que vem teremos uma novidade incrível para vocês. A nova apresentadora Flávia Silvia vai contar para nós tudo sobre o que está bombando nas redes sociais. Então, você não pode perder de forma alguma. Oi, gente, eu sou a Flávia, mais nova apresentadora do programa Cararrete com o Rodrigo Oliver. A partir da próxima semana estarei trazendo muitas novidades para vocês.